Vamos dar início neste momento a nossa aula de Geografia. Pegue um livro de Geografia, abram na página 18. Hoje em Geografia nós vamos estudar atitudes para o consumo consciente. Durante as discussões em aula sobre a importância da preservação dos recursos naturais, Emília fez a seguinte pergunta. O que podemos fazer para preservar os recursos naturais renováveis e não renováveis? A professora Fernanda escreveu a pergunta no lousa. E as crianças logo levantaram a mão para dar sugestões. Ela então anotou na lousa. A quinta questão, ajude os alunos da escola Mundo Mágico a completar a lista abaixo com mais três ações. Certo, gente? Olha, gente, lembrando que tudo que consumimos é produzido a partir de alguns recursos naturais. Certo? Desculpa. Eu agora eu pergunto a vocês. Quais os recursos naturais que estamos consumindo neste momento? Se nós tivéssemos em sala a energia elétrica, não é isso? Ao consumo de águas nas hidrelétricas, a comida que comemos do solo, as folhas de caderno, né? É, vivendo a extração de árvores e etc. Fora as outras coisas que vocês vão descobrir. Ok? Vamos à página 19. Consumo e consumismo. Você sabe a diferença? Para isso é preciso que vocês leiam esta página, aqui, onde fala sobre o consumo e o consumismo. A diferença deles dois. Certo? Vocês vão ler e vão responder a primeira questão. Sobre a diferença de consumo e consumismo. Consumo é o nome dado à ação de adquirir produtos que são necessários no dia a dia. Olha, eu tenho que comprar aquilo e vai lá e compra. Por quê? Porque realmente você está precisando. E consumismo, por outro lado, é o nome que damos ao consumo em excesso de produtos. Às vezes você sai para comprar uma coisa, você compra aquilo que você vai precisar, aí ainda compra outras coisas que no momento você não vai precisar. Isso aí é chamado de consumismo. Certo? Vamos à página 20. À página 20, vocês leiam. Aqui nós temos um texto sobre o dia da sobrecarga da terra. Leiam esse texto, esse pequeno texto, façam uma pesquisa na internet e descubra qual será ou foi o dia da sobrecarga para este ano de 2020. Certo? Façam essa pesquisa, escrevam lá no seu caderno de geografia. Lembrando que tudo que vocês escreverem no caderno, que a tia pediu para vocês escreverem, né, uma pesquisa, qualquer coisa, um ditado, qualquer coisa. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, certo? Vamos à página 21. Trocar ou consertar. O que é que você acha melhor? Trocar ou consertar? Certo? Vocês vão responder a tabela abaixo, através de um X. Vocês vão ler o que está escrito ao lado e logo após vocês vão responder através de um X. Vamos à página 22. Na primeira questão da página 22, Você sabe como seria possível ajudar os seres humanos com o uso da tecnologia? Troque ideias com os colegas e anote a seguir. Antes, vocês leiam o que está escrito na página para poder responder. Certo, gente? Tia, para por aqui. Encerra nossas aulinhas de hoje. Desejando a vocês um ótimo dia. E um beijo enorme no coração de cada um. Certo? Beijo, meus amados. Tchau. Tchau.